Gente, dois missionários redentoristas estão em Minas Gerais. Minas Gerais, saudade daquela terra. É a terra de São Geraldo no Brasil, a gente diz assim. Está acontecendo também, como sempre, todo primeiro domingo do mês de setembro, acontece a festa do Santo Irmão Missionário Redentorista, Dani. É São Geraldo Magela e é pra lá que nós vamos. A nossa equipe da TV Aparecida ontem chegou lá, os missionários redentoristas estão lá e o nosso querido irmão Marco Lucas, das arcadas deste santuário, a Basílica de São Geraldo, vai trazer bênçãos mil pra todos. Bom dia, irmão! Bom dia, irmão Alain, bom dia, Dani, bom dia a você que está assistindo o Benção da Manhã. Pois é, de fato, nós estamos num local muito bonito, já dá pra perceber uma igreja belíssima dedicada ao nosso querido irmão missionário redentorista, São Geraldo Magela. E nós estamos aqui por uma ocasião muito especial, irmão e Dani. Nós estamos festejando a oitava de São Geraldo. Isso mesmo, aqui não é novena não, é oitava. São oito dias intensos de oração, de celebração e que as pessoas também têm a oportunidade para se confessar, buscar um aconselhamento. E nós, missionários redentoristas, estamos presentes aqui nesse chão mineiro, aqui na região central de Minas Gerais, Curvelo, que pertence à Arquidiocese de Diamantina. Fica bem próxima a Belo Horizonte, por isso, desde já, eu gostaria de fazer um convite a você que está nos acompanhando no Benção da Manhã e que mora nessa região central de Minas Gerais. Venha conhecer a nossa Basílica, a Basílica de São Geraldo. Desde 1906, nós, missionários redentoristas, estamos presentes aqui nesta Basílica. Em 1917, concluiu-se a construção desse belíssimo templo. E logo em seguida, os missionários que à época eram holandeses, iniciaram a oitava de São Geraldo. E este ano, desde o dia 26 de agosto, e vamos celebrar até o dia 3, quando acontecerá então, às 18 horas, a celebração festiva, inclusive, será transmitida pela TV Aparecida, estamos celebrando o tema com São Geraldo, viver a vocação como graça e missão, em sintonia também com o terceiro ano vocacional. São Geraldo foi um grande missionário redentorista, viveu pouco tempo no mundo, apenas com 29 anos, partiu para a eternidade, mas tem muito a nos ensinar, não é verdade, irmão Alain e Dani? Olha, pois é, é uma maravilha, viu, irmão Marco Lucas? Quanto aprender de São Geraldo, e ele já está pertinho de nós aqui no estúdio, toda segunda-feira o bênção da manhã, a gente também traz uma bênção especial, família dos devotos, ele tem o cantinho dele aqui. Ele é o santo irmão, e gostei disso que você disse, irmão Marco Lucas, viveu seis anos a sua consagração, morreu com 29 anos, mas viveu intensamente, não perdeu tempo. Ele falou, olha, aqui se faz a vontade de Deus, do jeito que Deus quer e até quando Ele quiser. Nós queremos dar um abraço ao padre Paulinho Moraes, do Luar do Sertão, ele mora lá em Curvelo, Minas Gerais, na Basílica de São Geraldo. O padre Américo de Oliveira, que é o reitor da Basílica, é o nosso novo também vice-superior provincial dessa nova província, né, foi eleito na semana passada. O irmão Geraldo e todos os missionários redentoristas, vocês que estão aí, viu, irmão? Dá um abraço no povo querido, curvelano e nos Romeiros de São Geraldo. Mas a gente já volta com o senhor, daqui a pouquinho volte com mais informações. Até já, já. Perfeito. Até, tchau, tchau. Vamos chegar aqui, vamos voltar para Curvelo? Vamos voltar lá para Curvelo, Minas Gerais, a terra de São Geraldo no Brasil. Não é isso, irmão Marco Lucas? É isso mesmo, irmão Alain e Dani. Então, nós estamos aqui nesse clima de festa de alegria e tem uma pessoa muito especial conhecida de todos nós, nos ajuda muito aí também na TV Aparecida, que vai falar um pouquinho para nós. Ele está como pregador desses três dias que antecedem a festa. Essa festa que já é celebrada tradicionalmente há mais de 100 anos. E este ano está com um tema central, com São Geraldo, viver a vocação como graça e missão. É uma oportunidade belíssima também de você que está aí na sua casa, a refletir a sua vocação, olhar, fazer uma revisão de vida. Então, nós vamos conhecê-lo. Ele vai falar para nós um pouquinho sobre o tema do dia de hoje, vocação sacerdotal. E vai contar para nós um pouquinho da sua participação e qual a importância de rezar esse tema nesse ano vocacional e qual a importância da vida de São Geraldo também para os padres, para os ministros ordenados. Bom dia, padre José Luiz Queimado. Bom dia, irmão Marco Lucas. Que alegria nós estamos juntos, viemos juntos de viagem. Bom dia, irmão Alain, nossa querida Dani, povo querido do Bênção da Manhã. Que alegria estarmos aqui em Curvelo, nessa basílica lindíssima aqui de São Geraldo. É a minha primeira vez aqui. O irmão já passou por aqui uma vez, mas eu sou aqui pela primeira vez. E nós estamos pregando o tema. Ontem foi vida religiosa e hoje vida sacerdotal. São Geraldo e a vida sacerdotal, o sacerdote. É muito importante nós refletirmos este tema. Como dizia o próprio na São João Maria Vianney, o sacerdote é o coração misericordioso, é o amor do coração de Jesus. Então hoje nós agradecemos a Deus por todos os sacerdotes que fazem a sua oblação, que entregam a sua vida completa a Deus. E nós pedimos também mais vocações. Nosso interesse, nosso objetivo é que jovens sejam despertados neste ano vocacional aqui também, que celebramos no Brasil. E olha, São Geraldo dizia ali nas suas regras, escreveu no seu livro, assim como uma proposta de vida, uma regra. Toda vez que eu me encontrar com um sacerdote, eu olharei para ele como se fosse o próprio Cristo aqui na minha frente. Assim, eu não sofrerei de forma nenhuma, porque o sacerdote tem as suas limitações, mas eu estou vendo o Cristo. E o Cristo, então, só pode fazer coisas boas, só pode me trazer o bem, só pode me trazer o dom maior à Eucaristia. Que beleza! Os santos, eles sempre nos apontam para uma vida cristã bonita, por isso que os santos servem para nós também, para olharmos para a nossa vocação. São Geraldo não foi padre, mas tem muito a ensinar também como ser padre na igreja, porque era um homem do serviço, da diaconia, da alegria e da boa espiritualidade. Padre José Luiz Queimado, você está muito contente de estar aqui, como eu também estou. E eu gostaria de saber de você, como está sendo para você essa experiência de participar aqui da 8ª de São Geraldo, como pregador? Olha, realmente uma experiência maravilhosa. Eu falei com o povo ontem à noite, hoje de manhã, dizendo, olha, eu estou me sentindo como o Paulo escrevendo ali a sua carta, a sua comunidade tessalônica, os tessalonicenses, porque Paulo dizia, é uma comunidade animada, comunidade acolhedora e fiel a Jesus Cristo. É o que vemos aqui no rosto desses curvelanos, pessoas muito acolhedoras, um catolicismo, assim, que realmente dá esperança para nós, que é uma igreja viva, uma igreja sinodal, uma igreja que sai das suas portas e vai também em busca da ovelha que está perdida, extraviada ou aquela que foi excluída. Então, olha, a minha alegria realmente de estar aqui em Curvelo, ela é expressada no meu sorriso, na minha acolhida e o povo, com certeza, o povo nos acolhe muito bem. E, como o irmão dizia, é verdade, São Geraldo não foi padre, só que participou, né, dali do batismo e participou também da profecia de Jesus, do sacerdócio régio de Jesus e, claro, porque era rei também, rei, sacerdote e profeta. Todos nós temos, né, essas qualidades que vêm do batismo de Jesus. São Geraldo soube viver muito bem. Então, queridos irmãos e irmãs, que esses curvelanos possam olhar para Deus como São Geraldo olhava, ter essa intimidade com Cristo como São Geraldo tinha e, com certeza, espalhar para todas as pessoas que vierem aqui visitar essa acolhida de Deus. Bom, meu povo, muito obrigado pela participação de vocês no programa Bênção da Manhã. Já estou com saudades, o irmão também, mas rezem por nós, nós estamos aqui em missão. O irmão Alain está por aí, né, irmão Alain? A Dani, parabéns, Dani, pelo seu aniversário, né, dia de ontem, não é isso? Que Deus abençoe, muita paz, saúde e proteção. Olha que alegria estar aqui no Bênção da Manhã. É sempre uma alegria. Dani, parabéns para você também. E é isso, gente, você que está nos acompanhando também, se desejar nos acompanhar, a nossa celebração está acontecendo às 19 horas, é só você buscar aí no YouTube, Basílica de São Geraldo. E assim nós vamos participando bem. Um abração para vocês, Dani e irmão Alain. Obrigada, queridos. Padre Queimado, irmão Marco Lucas, a Dani não quer só parabéns, abraço, nós estamos esperando o presente de vocês aí, viu? É. Ô, queridos, boa oitava, boa festa de São Geraldo Magela em Curvelo, Minas Gerais. Ao longo de toda a nossa programação, hoje nós teremos links ao vivo e a TV Aparecida na cobertura completa da festa de São Geraldo nesse ano de 2023. A nossa querida Camila Moraes está lá também, vai falar conosco ao longo do dia. Amanhã, sábado no Santuário, direto do Santuário Basílica de São Geraldo em Curvelo também. E no domingo, a partir das 10 para 6 da tarde, ao vivo, você vai acompanhar aqui pela TV Aparecida a celebração do dia da festa de São Geraldo Magela, que é 16 de outubro a festa dele, Dani. Mas por conta de questões de chuva naquela região, então o costume antigo da oitava, que vem das grandes festas litúrgicas, oitava da Páscoa, oitava do Natal, por isso oitava e festa de São Geraldo Magela. Eu já estive lá, saudades daquele povo, viu? Uma maravilha. E um grande abraço para todo mundo e que você celebre com alegria a festa desse santo irmão redentorista. E visite a Basílica de São Geraldo. Está a duas horas, mais ou menos, da capital de Belo Horizonte. Então, muito fácil e uma grande sugestão para você, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí